As vezes fico triste pelo que eu fiz Lágrimas, venha olhar Tudo que eu tenho parece sumir Insatisfeita estou Mas me salvou, me perdoou Me mostrou Que jamais ele me deixa só Oh Pai Cada vez que eu me perdi Tua graça me encontrou Brilhou em mim e eu pude ver Toda vez que eu caí Você estava ali E seu amor podia sentir Te sinto aqui A minha calma A tua voz me faz querer estar De volta ao meu lugar Sua mão me guia mesmo quando errei Ao meu lado sempre ele andou O modo como demonstrou o seu amor Quando meu coração se quebrou Te sinto aqui Movendo meu coração Nunca estive realmente só Oh Pai Cada vez que eu me perdi Tua graça me encontrou Brilhou em mim e eu pude ver Toda vez que eu caí Você estava ali E seu amor podia sentir E seu amor podia sentir Te sinto aqui A minha calma A tua voz me faz querer estar De volta ao meu lugar Sempre coloquei minha frente Pois você me entendeu Eu farei o melhor Eu farei o melhor Para seguir o teu plano para mim Ter Jesus bem junto a mim É mais do que eu sonhei Ouço a tua voz ao meu redor Sinto o seu precioso amor Deus também o som de amor Maravilhada estou Eu me sinto salvação Eu me sinto salvação Tu estendes as tuas mãos Pra me levantar Nunca me abandonarás No céu Te sinto aqui A minha calma A tua voz me faz querer estar De volta ao meu lugar Eu vou te dar Eu peguei meu Eu vou te dar